A primeira, Jolie Paris e Dona Nara, elas vão se pegar, Jolie Paris tem cabeça, Dona Nara avança lá por dentro e dominou, sacou a cabeça, pescoço, meio corpo, a número 4, Dona Nara, um corpo de vantagem, Jolie Paris na dupla, avança o Andamar, tenta a terceira, cruzam a faixa final, 4, 2, 10, 7, 8, foi o placar deste penúltimo páreo do programa, vitória da número 4, Dona Nara, WS Cardoso Jockey, JC Sampaio, Estúdio BHC.